Olá, nono ano! Aqui é o professor Humberto com mais uma aula de Matemática 2 para vocês. O nosso assunto de hoje está relacionado ainda ao Teorema de Pitágoras, que nós estudamos lá na nossa última videoaula. Há duas aplicações do Teorema de Pitágoras. Uma é para determinarmos a chamada diagonal do quadrado e a outra é para nós determinarmos a chamada altura do triângulo equilátero. Vamos começar aqui com a diagonal do quadrado. Nós sabemos que o quadrado é um polígono de quatro lados, todos eles com o mesmo comprimento, com o mesmo tamanho, e o mesmo ângulo interno, cada um com o ângulo interno de 90 graus. Nós temos aqui o quadrado ABCD. Quando eu corto esse quadrado na diagonal, nos vértices não adjacentes, nós criamos aqui a chamada diagonal do quadrado. O quadrado fica dividido em dois triângulos retângulos, não é? Onde os catetos, no caso, são as medidas do lado do quadrado. Nós chamamos aqui de L e L. E a diagonal, nesse caso, foi chamada de X. Aplicando o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos, nesse caso, quem faz o papel da hipotenusa é X, e os catetos são L e L. Substituindo, o quadrado da hipotenusa, X ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, L ao quadrado mais L ao quadrado. Já aprendemos que esses dois polinômios, por serem semelhantes, eles podem ser somados. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Como eu quero apenas o valor de X e não o valor de X ao quadrado, eu coloco aqui uma raiz quadrada no primeiro membro, uma raiz quadrada no segundo membro. O quadrado se anula com a raiz quadrada, sobra X. O quadrado do L se anula com a raiz quadrada, o L sai da raiz, mas o 2 fica. Então, a equação que me permite calcular a diagonal de um quadrado é essa aqui. Para calcular a diagonal de um quadrado, basta você pegar o valor do lado e multiplicar pela raiz de 2. O interessante é que vocês entendam o resultado final da nossa equação. Para determinar a diagonal, você pega o lado e multiplica pela raiz de 2, o lado do quadrado no caso. Por exemplo, eu tenho aqui um quadrado cujo lado mede 2 e nós queremos calcular o valor da diagonal. Para calcular de uma maneira bem mais rápida, eu uso a fórmula da diagonal. Diagonal é o lado que multiplica a raiz de 2. O lado, nesse caso, vale 2. Então, a diagonal é 2 raiz de 2. Está certo? A gente calcula de uma maneira bem prática e rápida. Ou, se você preferir, você pode usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, por exemplo. Não tem problema nenhum. A hipotenusa é D e os catetos são 2 e 2. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 2² mais 2². Raiz quadrada no primeiro membro, raiz quadrada no segundo membro. A raiz se anula com quadrado, sobra D. 2² é 4, mais 2², que também é 4. 4 mais 4 dá 8. A raiz quadrada de 8 não é exata, mas lembra que ela pode ser simplificada. Está certo? E a forma simplificada da raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, observe que usando o teorema de Pitágoras ou usando o produto final do teorema de Pitágoras, que é a fórmula para calcular a diagonal, o resultado é o mesmo. Está certo? Um segundo caso aqui é o seguinte. E, por acaso, se já tivermos a diagonal e quisermos calcular o lado do quadrado, está certo? Vamos fazer a mesma coisa, usar a fórmula da diagonal do quadrado, que é lado que multiplica a raiz de 2. Nesse caso, a gente vai só substituir de uma maneira diferente. Onde tem a diagonal, eu vou substituir por 3 raiz de 2, porque o valor aqui já existe. O que a gente quer, na verdade, é o valor agora do lado desse quadrado. Então, 3 raiz de 2 é igual ao lado L que multiplica a raiz de 2. Eu tenho uma raiz de 2 multiplicando no primeiro membro e uma raiz de 2 multiplicando no segundo membro. Significa dizer que eu posso cancelar essas duas raízes. Mas, lembrando que eu estou cancelando só porque eles estão multiplicando. Se fosse adicionando, por exemplo, eu não poderia fazer isso. Sobra 3 igual a L ou L igual a 3. Ou seja, o lado desse quadrado vale 3. Uma outra maneira também bem simples é vocês observarem o seguinte. A diagonal é o lado que multiplica a raiz de 2. Então, quem estiver multiplicando a raiz de 2 vai ser exatamente o valor do lado. Observe que quem está multiplicando a raiz de 2 aqui é o 3. Então, significa que o lado mede 3. Só por comparação, a gente poderia ter resolvido esse item ou esse exemplo. No próximo exemplo, nós temos aí que o perímetro de um quadrado vale 16 centímetros. O que é o perímetro, professor? Representado aqui por 2P. É a soma dos lados de um quadrado. Se o perímetro vale 16, divide por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Isso quer dizer que cada lado do quadrado mede 4 centímetros. Joga aqui na fórmula. Diagonal é o lado que multiplica a raiz de 2. A gente acabou de descobrir quanto equivale o lado. Então, a diagonal é igual a 4 raiz de 2. Se eu quiser aproximar um pouquinho mais esse valor aqui, eu substituo a raiz de 2 pela forma decimal. Está certo? Um vírgula, alguma coisa. E multiplico 4 por esse resultado. Aí, eu tenho um valor mais aproximado. E aqui, eu tenho um quadrado cuja área mede 64 centímetros quadrados. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Relembrando a vocês. A área de um quadrado é o produto do lado pelo comprimento. Ou seja, estou procurando o número que multiplicado por ele mesmo dê 64. Esse conceito é o conceito da raiz quadrada. Então, se eu tiver a área de um quadrado e quiser achar o valor do lado, basta determinar a raiz quadrada da área. A raiz quadrada de 64 mede 8. Isso quer dizer que o lado do nosso quadrado vale 8. Não confunda a área com perímetro. São duas coisas diferentes. Então, onde tem o L que é o lado, eu substituo por 8. Então, a diagonal vale 8 raiz de 2. A segunda aplicação do Teorema de Pitágoras é com relação à altura do triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados com a mesma medida, no caso, representado aqui por L. A altura é um segmento que parte de um dos vértices e encontra o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. No triângulo equilátero, esse segmento, além de formar ângulos de 90 graus, ele divide o lado pela metade. É por isso que esse segmento foi chamado de L sobre 2, porque ele é a metade do lado. Nós temos aqui a formação de um triângulo retângulo, onde L é hipotenusa, H e L sobre 2 são os catetos. Jogando isso aqui no Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Vou passar esse L sobre 2 ao quadrado, L elevado ao quadrado, L ao quadrado, e 2 ao quadrado dá 4. L ao quadrado sobre 4, para o primeiro membro diminuindo, negativo. E depois de tirar o MMC dessa expressão, eu vou chegar a isso aqui. 4H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. O 4 que está multiplicando passa dividindo, e depois a gente determina a raiz quadrada de cada termo. Simplificando isso aqui, a gente chega à expressão a altura é igual ao lado que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. O interessante do processo é vocês observarem o resultado final, que é esse aqui. Essa expressão está me dizendo que a altura do triângulo equilátero é o lado do triângulo que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, para você descobrir a altura, você só precisa do valor do lado. Está certo? Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo equilátero, cada lado mede 10. Quando eu tracei a altura que foi chamada de X, o lado aqui ficou dividido em 2 de 5. Era 10, ficou dividido pela metade. Como é que a gente determina a altura? Através dessa expressão aqui. Lado que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. A altura, nesse caso, está sendo representada pela letra X. Então, o lado nós vamos substituir por 10. A altura é igual a 10 raiz de 3 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Raiz de 3. Para determinar um valor mais preciso, a gente substitui a raiz de 3 por 1,73. E 5 vezes 1,73 dá 8,65. Esse é o valor aproximado da altura desse triângulo. Tá certo? Vou deixar no grupo de vocês uma atividade em PDF, onde vocês vão resolver algumas questões lá relacionadas a esse assunto, cálculo da diagonal e da altura do triângulo equilátero. Tá certo? E compareçam nos próximos plantões tira dúvidas para a gente tirar alguma dúvida relacionada a essa atividade. Tá? Deixo aqui um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau.